É o som, fazer mais um sucesso aí em ritmo de brega Quero mandar aquela obra a 5 cabelos Nas medidas 13 de maio Para o seu anifaco Nosso patrocinador forte aí Valeu, Silvanos! Tem mais uma menacinha, a história que vocês gostem aí Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu peguei o querer Ela me recebeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu peguei o querer Ela me recebeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela toda bem Foi pra ser bom, vindo ser raiz A melhor coisa do mundo eu dar É dançar porra beijando Só bateria baixinho, só bateria Uma programação correta o sol Mais uma menacinha Mais uma menacinha É dançar porra beijando É dançar porra beijando Se foi a noite toda assim Mas vai grudar de mim Forma pra ser bom, vindo ser raiz A melhor coisa do mundo eu dar É dançar porra beijando É dançar porra é dançar porra beijando Maravilha Maravilha Van dançar porra beijando